Fala galera, beleza? Aqui é o Marlon, consultor de vendas da Jarva Racing Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês a novidade do Jackson Kill, ali de São Bento do Sul, Santa Catarina Tá produzindo os filtros de óleo alta performance pra CRF 230 Ele já vem com o kitzinho mangueira, os conectores que vai ali nas tampas do motor E o parafuso do copinho centrífugo, tá? Vai tirar a função do copinho ali Tem disponível nas cores aqui na loja, nas cores azul, vermelho e dourado Ele vem com suporte de instalação, parafuso em aço inox e o coxinho anti-vibração Isso é muito interessante, né? Fácil demais a instalação dele A gente trouxe as cores clássicas, mas também tem com detalhes cromados Os frisos laterais, os frisos laterais cromados E tem também disponível na cor preta e roxo E essa aí é a novidade, beleza? Se tiver interesse, chama ali no WhatsApp No Instagram você encontra o WhatsApp de todos os vendedores da loja Fechou? Valeu!